Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e dessa vez vai ser um vídeo um pouco diferente, tá bom? Vai ser um pouco diferente e eu vou explicar para vocês o porquê que vai ser nesse formato, tá? Gente, eu estive lá na casa do Herbert Richards Quem que já ouviu aí falar em desenhos, em filmes, quando era criança ou adolescente? Quem já ouviu falar nessa frase? Versão brasileira Herbert Richards Quem já ouviu falar aí? Se você já ouviu falar, deixa aí embaixo aí nos comentários para a gente estar comentando e conversando sobre isso daí, tá bom? Então, pessoal, eu fui na casa do Herbert Richards esses dias gravar para vocês, tá? E eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu Eu fui lá nessa casa gravar para vocês Cheguei lá, eu chamei e não tinha ninguém Mas eu já estava meio por cima da história de lá Que havia moradores de rua Que ficavam lá naquele local Eu não vou falar aqui Mas eu vou escrever para vocês aí, tá? Eles ficavam usando Pois bem Eu fui lá nessa casa E quando eu fui Eu chamei e não tinha ninguém Eu entrei e comecei a gravar Para mim mostrar para vocês A casa do Herbert Richards Que já virou até patrimônio do governo, né? Porque já faz muitos anos Já é patrimônio do governo Pessoal, vocês tinham que ver a casa desse homem Era uma casa muito bonita Primeiro tinha uma casa Que ficava de frente com a casa do Herbert Richards, tá? Era uma casa Eu não sei se era do caseiro Não sei se era para camarim Não sei para que que era Mas era uma casa que tinha mais ou menos Acho que uns 4, 5 cômodos E uns 2 banheiros Que de frente desta casa Tinha a casa do Herbert Richards, tá? Eu vou descrever para vocês mais ou menos Eu queria muito trazer para vocês o vídeo Que eu entrei lá nessa casa Eu filmei mais ou menos Acho que uns 6, 7 minutos de vídeo Lá dentro Mas infelizmente, pessoal Eu tive que sair correndo de lá Porque teve um cachorro que estava lá Ele veio para cima de mim E eu corri dele Só que eu perdi o meu celular nessa casa Eu estava com o bolso furado E eu acabei correndo desse cachorro E eu perdi o meu celular, tá? Eu fui lá Eu rastreei Eu procurei lá em tudo Eu falei lá com o morador de rua, né? Ele falou que não achou Resumindo Não estou aqui para acusar ninguém Mas eu não achei mais o meu celular, tá? Inclusive, o celular Eu tinha tudo lá do canal Eu tinha mais ou menos uns 15 vídeos lá Gravados, editados Pronto para enviar para vocês Eu tinha 2 vídeos de 2 cemitérios indígenas Eu tinha vídeo de outros cemitérios Do cemitério de Mogi Cemitério de Ferraz Cemitério daqui de Suzano Do Rafa Eu tinha gravado bastante conteúdos Bom para vocês, pessoal Mas eu perdi o meu celular Nessa casa, tá? E eu vou... E eu tive que comprar outro E bola para frente, tá bom? Eu vou descrever para vocês Como é que era a casa do Herbert Richards Pessoal, essa casa Ela tinha 3 andares, tá? Ela tinha um andar como se fosse subterrâneo Tinha um andar em cima E um outro acima Esse andar Essa parte subterrânea Eu entrei Ela tinha mais ou menos Acho que uns Acho que uns 3, 4 cômodos grandes E um desses cômodos Bem na entrada Tinha uma banheira E... Se vocês verem, pessoal Era muito bonito Porém, né? Tava tudo acabado Mas eu creio que naquela banheira É... Ali Servia para Para a pessoa Tomar banho, né? Vamos dizer assim Tanto com água normal Ou com água morna Ou quente Era muito chique mesmo Tinha esse... Esses cômodos Embaixo Inclusive Em dois cômodos Tinha duas escadas Que subiam para cima Que dava acesso Na parte de cima Na parte de cima Também Era bem grande Era muito... É... Muito... É... Bonito, né? Mas infelizmente Com o tempo Se acabou tudo E nesse andar de cima Tinha uma escada Inclusive Era uma escada De madeira, tá? Ela dava acesso Ao andar de cima Eram 3 andares, pessoal Muito bonito, tá? Eu queria muito Trazer para vocês O vídeo Trazer para vocês O vídeo É... Dessa casa Que eu filmei lá Mas não foi possível Tá bom? Ó, pessoal Começou a chover aqui E eu estou Gravando aqui Para vocês um áudio Só para mim Estar É... Contando para vocês Um pouco dessa história E da casa do Herbert Richards, tá? Eu fui lá Eu filmei Mas não foi possível Eu trazer para o canal Mas eu achei De suma importância Eu falar Que eu fui lá Eu me disponibilizei A ir lá A filmar Mas não foi possível Trazer Para vocês aqui, tá? E eu vou contar Aqui um pouco Da história Do Herbert Richards E o meu conselho É para quem Quer ir lá Na casa do Herbert Richards Já fica ciente Que tem um monte De morador De rua lá, tá? Então é... Tá meio perigoso Tá bom? E não liguem aí Que começou a chover Justo nesse momento Tá bom, pessoal? Mas eu vou estar Aqui falando para vocês Sobre essa história Herbert Richards Abre-se parênteses Araraquara, 11 de março de 1923 Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2009 Foi um produtor de cinema e empresário brasileiro Radicado no Rio de Janeiro Desde 1940 Fundou, oito anos mais tarde A empresa anônima Herbert Richards S.A. Que começou no ramo De distribuição de filmes E depois se tornou O principal estúdio De dublagem Da América Latina Nascido em Araraquara, São Paulo Filho de Guilherme Richards E Maria Luisa Rolfos Herbert Richards Se mudou para o Rio de Janeiro Na década de 1940 Para cursar a faculdade De engenharia Para complementar sua renda Começou a trabalhar Como fotógrafo Em um estúdio De cinema E isso levou Em 1946 A conhecer a Walt Disney Que veio gravar Um documentário Na cidade E contratou Como cinegrafista E logo Se tornou amigo Da Disney E passou a Frequentemente Ir visitar Seus estúdios Em Los Angeles Inspirando-o também Se tornar Produtor de cinema No Brasil Inicialmente Colaborou Com a Atlântida Cinematográfica Antes de fundar Seu estúdio Herbert Richards S.A. No bairro da Usina Zona Norte Do Rio de Janeiro Onde passou Além de produzir Fazer distribuições De filmes Para serem exibidos Nos cinemas Tendo conhecido Tendo conhecido O sistema De dublagem Em Hollywood Decidiu Utilizar O método De gravar Áudio Na pós-graduação Primeiro Para contornar As limitações Técnicas Da capacitação De som Brasileira Com produções Como Sai de Baixo 1956 Tendo todos Os seus Diálogos Dublados Logo Esse conhecimento Passou a ser Aplicado Nos filmes Exibidos Na TV Resolvendo O grande Problema Das legendas Quase Ilegíveis Para a Tecnologia Da época A morte Ele morreu No Rio de Janeiro Na clínica São Vicente Na Gávea Em 20 de novembro De 2009 Em consequência De um problema Renal O empresário Era casado Com a designer De joias Coque Richards Com quem teve Três filhos Herbert Junior Ronaldo E Celina Patrimônio Cultural A casa Construída Pelo empresário Em Ribeirão Pires Em 1957 Era usada Como set De filmagens Para os filmes Papai Trapalhão E Golias Contra o Homem Das Bolinhas Foi tombada Em 2016 Como patrimônio Histórico Municipal Da cidade De Ribeirão Ó pessoal Esses dois filmes Aqui Eles foram feitos Lá nessa casa Tá Lá no estúdio E na casa Porque Eu acabei perdendo O celular Mas eu achei Interessante Eu trazer Para vocês Que eu Fui lá Nessa casa Para gravar Para vocês Tá bom pessoal Ó pessoal Como vocês Já ouviram Aí Herbert Richards Ele nasceu Dia 11 de março De 1923 Em Araraquara São Paulo E ele faleceu Dia 20 de novembro De 2009 No Rio de Janeiro Com 86 anos Ele era brasileiro E a sua ocupação Ele era produtor Cinematográfico Empresário E Ele fazia Ele fazia Filmes Pessoal Tá bom E a causa Da sua morte Foi insuficiência Renal Tá bom Pessoal Esse é um conteúdo Aí que eu queria Gravar E para vocês É Que eu queria Trazer mais Detalhes Tá bom Mas não foi Possível Por causa De algumas Questões Aí Tá bom Como eu disse Para vocês Esse conteúdo Aqui Ele vai ser Um pouco Diferente Tá bom Ele vai ser Um pouco Diferente Porque Ele não Foi gravado Em vídeo Ele Até foi gravado Em vídeo Porém Eu Perdi lá Então Não deu É para mim Trazer mais Detalhes Para vocês Mas Eu Descrevi Para vocês Um pouco De como era A casa Lá do Herbert Richards É Como era A casa Do Herbert Richards Tá Então Se você Quiser Aí puxar Na Internet Você puxa Aí Como é que era A casa Do Herbert Richards Tá bom Ela tá toda Pichada Tá toda Acabada É Uma casa Que Já foi Tombada Já virou Patrimônio Histórico Do Do governo Da cidade Ali De Ribeirão Pires Tá Eu fui Pessoal Nessa casa E É uma casa Muito Interessante Para estar Se gravando Beleza Pessoal Eu vou Estar Encerrando Por Aqui Tá Bom Esse Vídeo Vou Estar Encerrando Por Aqui Eu Queria Trazer Para Vocês O Vídeo Mas Não Foi Possível Tá Bom Então Comentem O Vídeo Curtam Compartilhem Se Inscrevam No Meu Canal E Se Inscrevam Na Pessoal Eu Descrevi Para Vocês Com Palavras A Casa Do Herbert Richards Tá Eu Vou Encerrar Esse Vídeo Aqui Falando Essa Frase Que Ela Tocou Os Nossos Corações Quando Criança Tanto Em Filmes E Em Desenhos Também Tá Eu Quando Eu Era Criança Eu Lembro Que Eu Assistia Bastante Sessão Da Tarde E Naquele Tempo Era Até Difícil A Gente Ter Televisão Eu Lembro Como Se Fosse Hoje Tá Bom Eu Vou Estar Encerrando Porque Essa Frase Ela Foi Um Marco Não Só Para Mim Mas Eu Tenho Certeza Que Para Você Que Está Vendo Esse Vídeo Também Você Já Ouviu Essa Frase Eu Vou Encerrar Esse Vídeo Com Essa frase E Eu Espero Que Fiquem Todos Com Deus Versão Brasileira Herbert Riches